E eu tô aqui também conectado a Tamara Cabral, ela tem 29 anos, ela morou em Israel, foi repatriada aqui ao Brasil, mas eu quero trazer então, aproveitar que ela está aqui, até pra gente repercutir um pouco dessa situação. Tamara, seja muito bem-vinda, é um prazer falar contigo. Eu gostaria que você dissesse pra gente como que tá essa expectativa em relação à atuação do governo israelense e ao que o pessoal tem feito, as forças de defesa, justamente pra tentar destruir essa estrutura terrorista. Como é que vocês estão acompanhando isso? Desculpa, eu perdi um pouco o começo. Não, eu queria saber de você, Tamara, como é que vocês estão acompanhando essa operação que é feita pelo governo israelense nessa tentativa de destruir essa estrutura que foi montada pelo grupo terrorista Hamas. A gente tem imagens ao vivo agora que mostram o lançamento de foguetes e mísseis em parte da faixa de Gaza. Pode falar. Sim. Bom, o que nós vemos sobre isso é que, assim, infelizmente o Hamas, ele sempre escolhe pontos específicos que são difíceis de serem atingidos, como hospitais, escolas, parques de crianças, enfim, lugares que tecnicamente não poderíamos atacar. Porém, a intenção de Israel não é matar civis, não é destruir casas de pessoas de bem. A intenção deles é pegar as pessoas que estão envolvidas por Hamas e destruir as armas que eles têm. E como eles guardam em locais como esses, Israel manda bilhetes ou ligam para eles esvaziarem os lugares e poderem atacar esse local. Porém, muitas das vezes o Hamas acaba fazendo as pessoas continuarem no local, talvez por intenção mesmo de atacarem os civis e acabarem colocando a culpa em Israel, como se nós quiséssemos matar civis inocentes. Mas, infelizmente, é o lugar que eles guardam as armas, é o lugar que eles se escondem e Israel tem que derrotar esse povo do Hamas. Tamara, conta pra mim como é que foi a sua situação, né? Você decidiu deixar o país exatamente porque temia que esses ataques aumentassem e que você ou sua família pudessem ser atingidos? Sim, eu moro no centro de Israel, em Ramatugan. E não é uma coisa comum ter muitos ataques por lá. Até porque pra eles conseguirem mísseis que cheguem até o centro de Israel precisa de muito dinheiro. E a quantidade que foi lançada nesse ano é absurda. E realmente acaba ficando um trauma na gente, a gente acaba ficando com medo, muitas sirenes em um dia só. Tanto que aqui mesmo no Brasil eu acabo escutando alguma coisa, eu já acho que é alguma sirene tocando. Então acaba ficando um trauma na gente. E Tamara, eu só queria te fazer mais uma pergunta. Se todas essas questões de envolvimento político de outras regiões e possíveis ataques que venham também de outros países, se isso ainda é um ponto de bastante preocupação pra você e pras pessoas que você conhece que continuam em Israel? Olha, eu acho que com certeza o envolvimento do Irã seria uma preocupação, pra mim pelo menos. Eu vi boatos também do envolvimento do Iêmen. É preocupante, é preocupante. Eu vejo muitos países também dando opiniões, falando sobre, mas em relação à opinião dos outros países, eu estou me preocupando menos, porque eu vejo que as pessoas estão falando sem entendimento, sem estudo. Então, eu não dou muito ouvido. Sim. Mas o envolvimento do Irã realmente, pra mim, é muito preocupante. Tamara Cabral... Mas eu acredito... Pode continuar, por favor. Eu acredito que Israel tem a força suficiente pra se defender de qualquer país que queira nos destruir. Tamara, eu agradeço muito por você conversar conosco aqui no 3 em 1, né? Peço desculpas aí pelos problemas de sinal. Acabou que a conexão não funcionou muito bem, mas eu espero que a gente possa se falar em outros momentos aqui também. Você é sempre bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Até a próxima. E até a próxima.